Carlinhos me ligam Tem que ver o que que é de sábado de manhã Coisa boa e não vai ser Olha lá patrão Eu to melhor Já passou as As tonteiras assim sabe Eu to bem melhor obrigado pela preocupação É o médico lá O doutorzinho lá falou que Que eu vou ter que ficar uns dias assim Sem dirigir caminhão sabe Um pouco por causa da tontura também Aquele negócio que só prontou comigo lá Que eu to meio coisado Ah padrão Cê viu não deu nada No meu exame de próstata Tinha nada se eu fez eu fazia o exame Sem precisão Mas pro final eu até mandei um buquê de flores Com marqueta que eu ajudo Ô padrão Diga ai o que que cê quer Cê vai me promover Já que eu não posso mais dirigir Essa problema pra que Eu vou trabalhar na escritória agora Ô Eu vou ser um GF O que que um GF faz Além de ser um Eu sou gostoso e fofo Gestor de frota Da empresa Falou patrão de gestor de frota Pera ai Pera ai Deixa eu ver se eu entendi Eu vou ter que cuidar desses motoristas do senhor Posso mandar embora Posso contratar Só sabe que não vai ficar Metade desses motoristas ai né padrão Que só tem ai né Eu vou ter que lidar com tal de pé de chumbo Toda semana quebra um diferencial Uma caixa de marcha Estoura Sobe com pneu no dia de rua Estoura tudo Hum Saca-tapo Que todo dia derruba poste Portão Rebenta fio Joe Rambo Que briga nos carregamentos Esfaqueia um quase toda semana Ah não patrão Mexer com essa turma ai Hã É Eu vou ter que fazer uma coisa da vida né Porque agora eu não posso mais dirigir Cê tá dando tonteira Hã É vamos sentar e vamos conversar né padrão Ganha bem esse negócio de GF hein Aham Mais ou menos É Vamos ver né Isso vai dar ruim padrão Isso não vai dar aqui Ô padrão Ô padrão Isso não vai dar o que presta padrão Você tem certeza disso? Aham É fazer o que o senhor faz praticamente Brigar com o motorista o dia inteiro Que é o que o senhor faz também né O senhor não sabe fazer outra coisa A não ser brigar com o motorista Eu já tô Só de pensar Já me subiu nervoso aqui padrão Aham Cuidar de pneu Caminhãozada Mas não tem sei mais ou menos O que o GF faz Aham Tô ligado no movimento Deixa comigo Patrão do céu É capaz de eu ficar mais tonta Agora ainda que esse negócio Começa semana que vem Valeu padrão Tá faltado